E essa chuvarada toda, hein, gente, complicou a situação dos pedestres que tentaram entrar na ilha. A situação da passarela ali embaixo da ponte Pedro Ivo ficou muito complicada. Desse jeito, a água que escorria pra todos os lados e uma verdadeira cascata que se formou em um dos pontos principais. Quem acessa com bicicleta, que precisa passar a pé, olha, um sufoco danado. Vou conversar ao vivo com a Fabiane Pazza, olha aí a cascata, que tá lá e vai trazer os detalhes pra gente. Manutenção por aí tá difícil, hein, Fabi? Muito difícil, Polito. Não só manutenção na passarela, que é onde essa cascata se formou ontem durante aquela chuvarada, mas manutenção em toda a estrutura das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, de onde a gente fala ao vivo neste momento. Os vídeos registrados pelos usuários não escondem o problema. Uma verdadeira cascata se formou ontem aqui na passarela, que é utilizada por pedestres e por ciclistas. Mas a questão maior é a falta de manutenção em geral. Manutenção que nunca aconteceu nessas estruturas que fazem a ligação ilha-continente aqui em Florianópolis. Em relação à reforma que é tão aguardada e que deve resolver problemas não só aqui da passarela, mas das vias, das pistas de enrolamento, no último dia 2 de julho, o DINFRA entregou para o Tribunal de Contas do Estado o edital de fiscalização da obra de reforma. Esse edital foi questionado pelo Tribunal de Contas no início do ano. Por quê? Não é preciso só contratar uma empresa para fazer a obra. É uma obra de tamanha dimensão que é preciso uma empresa para fiscalizar. E o edital de fiscalização é que estava gerando problemas. Gerou questionamentos por parte do Tribunal de Contas. O DINFRA precisou ajustar esse edital que foi protocolado no último dia 2. Qual a situação desse edital? Ele continua sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado. Está passando pelo crivo de toda a parte técnica do TCE e aí depois é que ele deve ser aprovado para fazer a seleção da empresa que vai fazer esse serviço. Continua com a área técnica e o Tribunal de Contas do Estado informou que depois de passar por essa área técnica, esse edital ainda vai ser revisado e precisa ser assinado pelo relator, pelo diretor do TCE. E isso ainda não tem prazo para acontecer. Essa é a má notícia, né, Polito? Diante de toda essa necessidade de reforma, de manutenção, ainda não se sabe quando efetivamente o trabalho vai começar por aqui.